Abertura Abertura Somos grandes formadores de opinião, com certeza. Eu acho que todo mundo que tem um veículo, que tem um espaço mediático, se torna uma referência sobre qualquer assunto. Eu recebo pessoas que falam, ah, eu estou tantos anos com meu marido, você acha que eu devo me separar? Imagina se eu não conheço a mulher, muito menos o marido, como é que eu vou dar uma opinião a esse respeito? Então as pessoas, assim, que eu recebo muito cartas de meninas, ah, eu acho que está na hora de perder a virgindade, eu tenho um ficante. Então existe muita confusão em torno disso, de a pessoa achar que quem está na televisão e tem um programa de sexo é obrigatoriamente alguém que vai ser o teu guia, né, a partir dali você vai fazer o que fulano mandar. Eu não tenho pretensão de dar a ninguém um caminho para que ela resolva a sua sexualidade. Agora, o que a gente quer muito é que a pessoa viva, né, o sexo com prazer. Então eu não sou guru, nem nada, nem especialista, mas a gente vive 50 anos de idade quase, né, então eu aprendi a fazer sexo também e trago a minha experiência para dizer às mulheres isso. Fiquem à vontade, abram as pernas, abram a cabeça, se abram para a vida, que aí o orgânico vem naturalmente. Ah, muita gente dizia, com chegada da internet vai acabar rádio, vai acabar televisão, vai acabar jornal, isso, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, já se ouvia isso, ah, isso vai acabar. Não acaba nada, porque tudo tem seu espaço e é uma questão de hábito. Olha, eu estou completando 30 anos de jornalista, né, e hoje eu estou com esse canal no YouTube chamado Uma Rapidinha com Mônica, né, e tem o canal Mônica Moreira Lima, onde as pessoas acessam meus vídeos. Acho que o bom jornalista é uma pessoa que lê bastante, que se mantém atualizada, bem informada, e é o que eu disse, ser jornalista, seja em qual veículo for, né, eu acho que é alguém que é um bom contador de histórias. Então, o que diferencia um jornalista, um grande jornalista, de um jornalista medíocre? Essa bagagem que ele tem intelectual, ele ter uma boa, ser um cara, um bom leitor, tem aquela bagagem mesmo de vocabulário, para que ele possa contar essa história de uma forma interessante, de uma forma que ele prenda e fidelize o seu leitor, o seu ouvinte, ou o seu telespectador, ou o seu internauta. Olha, a minha estreia no jornalismo, na comunicação, se deu exatamente no ano de 1986, onde foi a estreia, a inauguração da Radio Universidade FM, e eu recém entrei no curso de jornalismo naquela época, e fiz o teste e passei, e na mesma semana comecei a trabalhar. Eu era foca do jornal Estado do Maranhão, no mesmo período, e escrevia lá matérias de todas as editorias, né, era uma coisa bem eclética mesmo. E aí eu fui passando lá em frente à Mirante, para ir para o jornal, e o Romulo Barbosa me viu, que era o chefe de reportagem da TV Mirante, já em 87, e me disse, Mônica, você quer fazer um teste para a TV? Eu falei, tranquilo. E meu teste já fechou o jornal daquele dia, o principal telejornal da casa, e daí uma semana já estava fazendo ao vivo também, com a maior tranquilidade, eu nunca fiquei nervosa, pelo contrário, eu conversava como se eu estivesse conversando com um familiar meu, na televisão, contando uma história, e dava tudo certo. Mônica Moreira Lima é uma jornalista, escritora, radialista, fui professora universitária da Universidade Federal do Maranhão, e ludovicense, amo a minha terra, amo essa ilha, amo o Maranhão, e amo me comunicar. Mônica Moreira Lima, Mônica Moreira Lima, Obrigado.